Skate na cabeça 578. No episódio anterior nós mostramos o alternância entre skates, o skateboarding change, de 180 frontside. Agora veremos backside. Não é backside no sentido de dar as costas ao sentido do movimento. É backside no sentido de dar as costas para o próximo skate. E fica bem mais difícil, porque você tem que ter uma mira muito mais apurada, porque você tem uma visibilidade muito pior do próximo skate. E aqui também tem um detalhe interessante. Quando nós fizemos esta alternância sem ser por 180, preservando a posição de base ou a posição de switch, nós percebemos que se nós fazíamos a alternância de frontside, que era mais fácil, tinha o problema de ter que fazer o picape de backside, que é mais difícil. E se nós fazíamos a alternância de backside, que é mais difícil, aí então você podia pegar o próximo skate e fazer o picape de frontside, que era mais fácil. Então havia um equilíbrio de dificuldades aí. Facilitava de um lado, dificultava do outro. Agora não. Agora não. Agora piora em todos os sentidos, porque fazendo a alternância de skates, 180, backside seguida de um picape, se eu faço... Uma vez que eu faço de backside, que é mais difícil, eu caio no outro skate de costas para o primeiro skate. Então eu tenho que fazer o picape também em backside, de costas. Então é tudo muito mais difícil. A gravação destas imagens foi muito cansativa mesmo. Além de ser tenso, ainda é um grande esforço físico. No próximo episódio vamos ver este mesmo exercício, porém, de suíte para base. Agora nós estamos fazendo de base para suíte. E é mais fácil porque a saída do skate, estando de base, é mais fácil porque o skate espirra menos. Saindo de suíte, a chance do skate, do primeiro skate, espirrar para frente ou para trás é maior. Então fica mais difícil fazer o picape. Realmente a etapa do picape é bastante difícil mesmo. São várias e várias tentativas até dar certo. tempo. Mas esses exercícios são muito divertidos e também são extremamente anaeróbicos. Você cansa demais. Então ajuda aí a queimar calorias, a perder a barriga. Até mais minha gente. Tchau. 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 Tchau.